Tem muito sol, cadê o teu boné? Que tri, farol, que show! Aí galera, dá para ver toda a praia lá debaixo, os paredões de pedra, aqui é show! Olha o marzão! Metei um churrasco nessa grama, aí essa é show! Olha que tri! Marzão aberto aí! Pode ser que caia o celular lá embaixo, o cara nunca mais acha! E aí filho, caia o celular lá embaixo e nunca mais acha! Olha o araranguá! Olha o araranguá ali! Ele sai lá no mar e sai! Mas não tem carro nenhum para lá, eles não estão deixando passar! Eu vi um carro passar ali! Passou ali? Aqui na beira ou aqui embaixo? É lá na beira! É! Aí tu entra por ali e vai! Ali tem uma estradinha? Não tem nem? Não! Mas essa estradinha sobe aqui! Ah tá! Tem uma balsa ali? Tem uma balsa ali? Show! É legal! É legal! L relaçando assim né? Mmh!